Galo, galo Clube com essa estrutura Com a torcida enorme, com o elenco que tem Primeiramente, boa noite a todos Primeiramente, sou muito grato a Deus Por estar aqui no Galo hoje Desfrutando de toda essa Estrutura que tem Estou muito feliz, estou muito contente Muito confiante E muito ciente Da responsabilidade que tenho E tenho a certeza que vou fazer um bom trabalho aqui E, bom Eu sou Sou um zagueiro Sou um zagueiro bastante rápido Eu estou, na verdade, hoje também Construindo Realizando mais um grande sonho, que é vestir uma camiseta Como a do Galo E estou aqui Agora, disposto a trabalhar Trabalhar bastante, trabalhar bem duro Para o mais rápido estar disponível Ronaldo Dado aí um trauma Recente do torcedor do Atlético Você não tem nenhum problema Em tirar o Conceição Que é o nome da sua mãe E ficar só Ronaldo Já que sua carreira Você foi sempre chamado de Ronaldo Conceição Sim, eu soube Eu me interesse de algum comentário De, né Acho que não tem problema nenhum, não Eu acho que Todo Ronaldo não é fenômeno Acho que todo Conceição também Acho que não É um nome da Respeituoso da minha família Eu prefiro ser chamado de Ronaldo Simplesmente foi agregado o Conceição Na época do Internacional Onde eu tinha um outro companheiro Que era o Ronaldo Alves E aí botaram o Conceição Só para 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 melhorar Né E Não tem problema A partir de hoje eu me chamo Ronaldo Tá Não quero ser vinculado A nada Respeito a A carreira Do outro Menino que esteve aqui Eu não o conheço Né E cada um tem sua história E o respeito Eu quero construir a minha aqui Da melhor maneira Com todo respeito Contando com a ajuda de vocês aí Ô Ronaldo Eu queria que você falasse da sua expectativa O Atlético hoje Muitos falam Que tem um grande elenco Um dos melhores elencos do Brasil Mas hoje tem a defesa mais vazada Do campeonato brasileiro Treze gols ao lado do Coritiba E você vem para poder resolver um problema Que é crônico no Atlético A sua expectativa Não Minha expectativa Sinceramente é a melhor possível Né O Atlético tem um grande elenco Na verdade Para mim Hoje é o melhor elenco do Brasil Eu acho que É uma situação de encaixe Agora que falta Né Para a equipe começar A vencer E eu tenho certeza Que na próxima rodada A gente já vai Começar a colher frutos Do nosso trabalho Que a gente vem fazendo dia a dia Ronaldo Você Vem de um De um clube Uruguaio Que não é de muita expressão Mas no Brasil Passou por outro time importante Que é o Que é o Internacional O que você acha Que pode agregar Nesse sistema defensivo Do Atlético Como dito há pouco Vem sendo um tanto Quanto Criticado E se A expectativa É já chegar E a partir do dia 20 de junho Quando você pode atuar Até Já colocar uma Dúvida na cabeça Do treinador Como uma titularidade Não Com certeza Eu chego para Eu chego para somar Né É igual O meu dia a dia Em toda a minha carreira Que Que eu fiz até agora Foi tudo conduzido Com muito trabalho E muito esforço Né E eu tenho certeza Que aqui não vai ser diferente Eu vou dar meu máximo Nos treinamentos Né Para estar O mais rápido possível E rápido A estar jogando Ronaldo Só Depois do dia 20 Né Que seu nome vai poder Estar no BID E você ter condições de jogo Fisicamente Já está tudo bem A partir desse dia Entrou o nome no BID Você já está pronto para jogar Primeiro eu tenho que respeitar Meus 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 companheiros De trabalho que eu tenho Né Que hoje estão jogando Eu não posso chegar aqui E dizer que vou jogar Simplesmente é como Eu recém Falei agora Que Isso tudo é trabalho É desempenho Dentro do campo E quando a gente Estiver preparado Eu tenho certeza Que a oportunidade Vai aparecer E a gente vai tentar Aproveitar da melhor maneira possível E até A tua experiência Para chegar num período De transição Ainda do clube Vamos dizer assim Mudou de treinador O novo ainda não conseguiu Um resultado positivo O que a sua experiência Te dá uma segurança Para atravessar Esse período de transição Do clube Não, é tranquilo Igual eu te falei O time ainda não encaixou Né Hoje o Galo É bastante Visado Pelo ultimamente Ter ganhado muitos títulos Né A cobrança Vem Vem mais forte Né E é normal E eu tenho certeza Que daqui para frente A gente vai começar A engrenar No campeonato Para não deixar Os ponteiros Do campeonato Para deixar Se distanciar Muito Da turma Da frente Ronaldo Eu estou vendo Aqui nos seus clubes Você tem uma passagem Aqui de Rio Grande do Sul E Uruguai Faz um resumo Dessa carreira Por que Essa transição Tanto Uruguai Volta Vai Volta O que foi que aconteceu Na verdade Eu comecei Na verdade No esportivo De Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Depois fui Para o Nacional Do Uruguai Onde eu tive Um destaque Comecei a me destacar Depois estive No River Plate Fui comprado Pelo Internacional Né Acabei tendo Uma lesão Bastante grave Em 2010 Que foi Ruptura de tendão De Aquiles E acabei Perdendo espaço E nesse período Acabei sendo Bastante emprestado Aí tinha um contrato Bastante longo E acabei Passando Nesses últimos Cinco anos Por mais Mais clubes Do que Do que eu pensava Ô Ronaldo Você Colocou que você É um zagueiro Muito rápido E claro Deve acompanhar Deve ter acompanhado Alguns jogos do Atlético E viu Que uma das falhas Do setor defensivo Do Atlético É a cobertura Dos laterais Tanto O Marcos Rocha Como o Douglas Santos Eles Avançam muito São muito bons Na parte ofensiva Como você vê Dessa possibilidade Também de chegar Para agregar Nessa questão mesmo Cobrir um pouco As costas Dos laterais Não É importante Sim Igual Recém falei Eu tenho Acompanhado Bastante Os jogos Do Galo E Eu chego Na verdade Chego para Somar Igual eu comentei Com vocês Chego para Trabalhar duro Eu tenho Tenho certeza Eu estando bem Eu vou ser Um concorrente Direto aí Para estar brigando Para estar jogando E eu tenho certeza Que a oportunidade Vai vir E vou poder ajudar Muito No sistema Defensivo Do Atlético Pelo que você Já viu Dos jogos Do Atlético Em que você Acha que esse time Ainda pode evoluir No campeonato brasileiro Especialmente na defesa Você acha que o posicionamento Ali pode ser melhor Questão de atenção O que você acha Que pode melhorar De cara Pelos jogos Que você viu Ontem você até Estava lá Na independência Eu não quero Eu não quero Entrar muito Nesse 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 debate Porque Eu não gosto De entrar muito Nesse tema Simplesmente Eu quero Simplesmente Como eu falei Para vocês Estou chegando Para agregar Olhei o jogo De ontem Sim Eu tenho certeza Que daqui Para frente O nosso time Vai começar A engrenar Vai começar A aparecer Mais o trabalho Do Marcelo Chego não Faz muito tempo Também no clube E como eu disse Estou chegando Para somar E não quero Entrar nesse Nesse quesito Porque eu respeito Muitos dos companheiros Que eu tenho O Ronaldo Aqui O Atlético Tem outros zagueiros No elenco Leonardo Silva Erazo Ed Carlos Thiago Gabriel Eu quero saber O que você tem De diferente Desses zagueiros E o que você pode Mostrar de diferente Comparando o seu futebol Com um deles Eu sou um cara Eu sou Como é que eu vou te explicar Eu sou um cara Que sai muito De trás Para fazer O tal do quebre Lá no Uruguai A gente falava muito No quebre Saída Para dar bote Perto do meio campo Pegar o atacante Mais de surpresa Eu tenho Eu tenho Como é que eu vou te dizer Uma qualidade Eu tenho essa qualidade Eu tenho essa facilidade De fazer isso Eu sei Também consigo Cobrir bastante Os laterais Que hoje em dia É o principal Objetivo No zagueiro Estar sempre Atento nas coberturas E o dia a dia Eu vou mostrando Meu trabalho Para vocês Aí a oportunidade Eu vou ter a oportunidade Eu tenho certeza Que eu vou Aproveitá-la Da melhor maneira possível Eu também não gosto De estar Falando muito De porque eu Porque eu Porque eu Eu faço Não Eu prefiro Mostrar no dia a dia Trabalhar com muito trabalho Trabalhando duro E eu tenho certeza Que devagarinho As coisas vão acontecendo A gente tem informação De que você Fez um belo campeonato Uma Copa Libertadores Que fez com que você Chegasse aqui Na sua opinião Acho que foi isso Que fez com que você Voltasse ao Brasil E ir para um clube Do tamanho do Atlético Com certeza Quando eu tive a possibilidade De voltar para o River do Uruguai Eu tinha em foco A Copa Libertadores Que era a primeira participação Do clube E o meu objetivo era esse Era voltar a aparecer Na vitrina Como a gente comenta Voltar a aparecer Para voltar para um grande Um clube de ponta E graças a Deus Deu certo Acabei fazendo Uma grande competição Dentro das limitações Que foi o River Plate Na competição Acabei sendo Três ou quatro jogos Destaque do clube Destaque do time E hoje Graças a Deus Eu estou tendo Essa oportunidade De estar coroando Tudo isso Todo esse trabalho Todo esse esforço Que foi feito Estou muito feliz Estou contente Eu tenho certeza Que as coisas aqui Vão andar Eu estou Pelo que eu estou percebendo Você vinha Num crescimento Chegou no Rio E teve essa contusão Essa contusão Foi uma estagnada Sua carreira Depois disso Você não teve a oportunidade Que você teve Anteriormente Aqui seria Essa retomada Sua carreira Com certeza Com certeza Aqui seria Como eu digo Minha segunda chance Acho que todo mundo Na vida tem uma segunda chance E comigo não seria diferente Porque eu sempre Na verdade Eu sempre busquei Essa segunda chance Nada cai do céu Nada Vem de graça Nas mãos da gente Busquei Lutei por essa oportunidade De estar num grande clube De volta E eu tenho certeza Como eu estou falando Com bastante trabalho Eu vou aproveitar Essa segunda chance Que eu estou tendo Da melhor maneira possível Que eu estou tendo